Música A Central de Conciliação de Precatórios, CEPRES, criada em setembro de 2009, ainda na gestão interina do desembargador Álvaro Bourguignon, com o objetivo de gerenciar as dívidas entre credores e Estado e municípios. O trabalho desenvolvido é na tentativa de viabilizar ajustes, criando procedimentos para garantir que as ações sejam quitadas. Quase quatro anos depois, os resultados são significativos. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo deu início aos trabalhos com 1.077 precatórios do governo do Estado. Hoje, apresenta pouco mais de 250 processos na lista de antiguidade. Nós hoje já somos o Estado da Federação mais bem posicionado do que toca pagamento de precatórios. E é possível que a gente chegue ao fim do ano com apenas 1 precatório pendente. Essa conversa que nós estamos tendo, o diálogo que nós estamos tendo com o Poder Executivo, eu espero que dê tudo certo e que o Estado do Espírito Santo possa sobressair a nível nacional com esse verdadeiro recorde. Os precatórios entram agora em uma nova fase. Por maioria, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de parte da Emenda Constitucional nº 62, que instituiu o Regime Especial de Pagamento de Precatórios. Entretanto, determinou a continuação dos pagamentos. Dessa forma, a Central de Precatórios do Poder Judiciário Capixaba intimou o governo do Estado a escolher um novo regime de pagamento para os precatórios. E a decisão foi pela Ordem Crescente de Valor. Eu estou encaminhando, nesses próximos dias, à Assembleia Legislativa um projeto de lei que estabelece o pagamento de precatórios do menor valor para o maior valor. Isso vai permitir que a gente chegue ao final desse ano nessa parceria com praticamente todos os precatórios pagos. Isto é uma revolução na gestão de precatórios no Brasil. Não tem nenhum Estado que tenha conseguido isso. Nós vamos praticamente zerar o pagamento de precatórios, excluindo a trimestralidade, que ainda não tem a decisão final do Supremo Tribunal Federal. Mas os demais precatórios a gente caminha para liquidação total. A escolha do Estado pelo regime OCV vai tornar mais célere o pagamento dos precatórios, cujas ações foram originadas em âmbito estadual. Os nossos poderes, nossos órgãos, estão funcionando com equilíbrio fiscal, com responsabilidade e com parceria. Isso é fundamental para o desempenho, desenvolvimento e para a segurança que a sociedade tem que ter dos seus gestores. Se eu estou hoje na presidência, se o doutor Pedro está na presidência da Justiça, se eu estou no governo do Estado, se nós temos uma relação de parceria, se nós temos uma relação com os demais poderes e instituições também de parceria, isso dá segurança ao povo capixaba.